Salve salve rapaziada, eu sou Marcio Robles, seja muito bem vindo ao meu canal Rapaziada hoje, estamos trabalhando e nos preparamos com um incêndio de grande monta Vou mostrar pra vocês o lado de lá, vou tentar entrar lá pra mostrar Se não tiver totalmente tomado pelo fogo, dá pra mostrar pra vocês a situação Já tomou com grande parte do prédio, ali continuam em chamas Vou entrar lá, não sei se consigo mostrar alguma coisa pra vocês A situação que tá ali, vou embaixo de onde tá o fogo Verem que o trabalho dos bombeiros não é um trabalho fácil, um trabalho difícil Um trabalho árduo, grandes heróis do Corpo de Bombeiros Aqui, aqui tem uma guardição do bombeiro lá dentro E aqui em cima tá pegando fogo Ó, tá sendo que marca ali Aquele, aonde eu mostrei o fogo é aqui Isso aqui vai cair a qualquer momento Tá cedendo já, ó, já vai cair a qualquer momento Vou tentar dar a volta pra mostrar pra vocês Do lado de dentro lá Vamos ver se eu consigo entrar lá Bom, rapaziada, entramos aqui Mostrar pra vocês o encanamento Tentar dar a volta ali Aonde eu vi que tinha fogo a hora que eu cheguei Não consegui filmar antes Porque, como eu falei Chegamos no momento exato Aqui já foi totalmente destruído Ali ainda tem fogo Aos poucos vai Bombeiro vai conseguindo sanar Quando eu cheguei, isso aqui tava pegando fogo Essa parte aqui Então Agora eles tão fazendo Rescaldo do outro lado E Renanzinho aqui que vai Vai ter um javu aqui Da época que ele era bombeiro Equipe trabalhando ali, ó Pessoal Controlando as chamas ali E nós ficamos pro lado de fora Aqui é a situação, ó Tá apagando aqui Ó O fogo tá ali em cima, ó Vou dar um zoom pra vocês conseguirem Enxergar, ó Beleza? Bom, a baseada tô mostrando pra vocês aí Continuando Vamos jogar agora a água Pelo lado de fora Mostrar pra vocês como é o trabalho Do corpo de bombeiros Ó lá, ó lá Continua pegando fogo Ó lá E aí Ó lá 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 Aí rapaziada Desce Dessa maneira Que eles Vão fazendo ressaldo E apagando o fogo aí E lá em cima Fumaça preta Lá ainda tem Foco de incêndio Aí rapaziada Aqui voltou a pegar fogo Assim que é feio É ressaldo Eles vão apagando Onde tem foco Lembrando que é uma Uma água que está muito forte O fogo agora está controlado Agora eles estão lá Mas pra lá Não é seguro eu entrar Vou dar a volta aqui Ver se consigo ver alguma coisa Do outro lado Mas como eu estou sem capacete Sem equipamento de segurança Pra lá Ficar riscado Aqui é um angeles Jogaram fogo Com muita fumaça ali ainda Fumaça preta Tóxica Ali ó Vou mostrar pra vocês Vou dar um zoom Pra pegar aqui Que está pegando fogo ainda Pegando fogo ainda Ó Pegando fogo E aqui voltou a pegar fogo ó Vamos ver o que hora Que eles vão chegar aqui Estão pra lá Pro fundo Viu que fogo Joga água Ele apaga E volta Joga água Apaga E volta Essa fumaça é tóxica Daqui a pouco Vou vazar daqui Porque está louco Vou lá avisar eles Que está pegando fogo aqui de novo Pra Às vezes eles não estão cientes Né Da situação aqui Caminhão Do dois bombeiros Aqui pro lado de fora E a gente Aqui pro lado de dentro Aí rapaziada Provavelmente A causa da explosão Um botijão de gás E ele continua Soltando o gás Pra ele chegar perto Pra você escutar Meu parceirão Souza Bravo Aqui ó Senhor Aí ó Essa reta aqui ó Na primeira porta Primeira porta Eu estava pegando fogo de novo Embaixo aí É aqui ó Ah então ele já jogou Olha lá ó Está acendendo de novo Ah agora ele está jogando lá É Estava pegando aqui ó Muito inflamável né E aqui ó Apagando aqui ó É uma fábrica É uma fábrica Uma fábrica do Da Big Frango Antiga Big Frango E aí É muito Ó Vou mostrar pra vocês O breu que é aqui ó E aqui é Aqui era tudo Aqui era um frigorífico ó Vou mostrar pra vocês ó A situação que Vou rapidão e voltar ó Ó a situação que ficou aqui rapaziada Ó Queimou tudo E aqui era tudo Câmara fria Que era frigorífico Agora acabou de chegar Acabei de ver lá Chegou mais um caminhão Do Corpo dos Bombeiros Ó Ó Ficou muito destruído Tá certo que eles estavam Tirando as coisas aqui Que iam fazer uma Uma reforma Pra ver se ativavam E agora ó Acabou de chegar Mais um caminhão Do Corpo dos Bombeiros Estão fazendo agora O rescaldo Porque A princípio A gente tá Tá dominado O povo Esperar aqui de fora Que Alô O negócio tá estravando Vou ficar aqui de fora Acho que é melhor Pra poder Mostrar Ó As fumaças agora Estão bem de leve Lá em cima Vocês podem ver aí Tá controlado A princípio Chegou mais um caminhão E bora Desfinalize isso aqui Pra acabar a ocorrência Agora o segundo caminhão Eu ia abastecer São ó Dois caminhões aqui ó E agora É hora É o momento De fazer a refrigeração Pra nem uma Um fio que estiver muito quente Voltar a pegar fogo Mas Destruiu bastante O galpão Mostrei pra vocês lá Ele tava muito abandonado Se for ver daqui ó Tem parte aqui Tem ali Tem aqui Tem mais lá pra cima ainda E tem pra baixo também ó Agora é fazendo Resfriamento aí Da Do prédio Pra Pra evitar que comece O fogo de novo Assim que o bombeiro Sai daqui né Vai acionar a outra A outra mangueira Pra puxar de um caminhão Pro outro ó A água Mostrar lá pra vocês O tema Do caminhão Corpo de bombeiros As vezes Muitos dos senhores Não tem Essa Possibilidade De ver como é que é De perto E aqui é Aqui é tudo Tem até um rádio Aqui Se precisar conversar Do lado De frente Mas não Aqui está o rádio E aqui foi conectado Vai vim daquele Vai vim daquele caminhão Pra esse caminhão Olha lá E pra abrir ó Aí vê que vai encher Olha lá Olha E agora Está vindo pra esse outro caminhão Beleza? E agora Ele vai começar A encher Está enchendo Vendo que a mangueira Já está Estufada aqui E vai enchendo E aqui vai finalizando O rescaldo Do Do prédio Bom rapaziada Então é isso Finalizamos O incêndio controlado Já Finalmente Fazendo rescaldo É Peço desculpa Às vezes Pela maneira Que eu gravei Porém É uma situação Inusitada Pra nós E Eu tentei acompanhar E mostrar pra vocês O Quanto é difícil Apagar um fogo É Que os bombeiros Trabalham Arduamente Até acabar Então Tentei mostrar pra vocês Não é muito a minha área Mas tem gente Que tem muita curiosidade Em ver como é que é Então eu tentei mostrar Um pouco pra vocês Tá bom? Se você gostou Deixe seu like Curta muito Compartilha Valeu É nóis Tamo junto Fui Tentei Tentei Tentei